É isso aí pessoal, olha aí desterro, hoje meu amigo Bambi veio, milagre eu não sei E aí Bambi, o que é que tu está achando aí da obra aí? Fui tirar a barba, mandar um alô para o meu vereador Sistlira, Sistlira, tirei a barba, ficou bonito agora? Ó pessoal, Bambi aqui comigo, o pessoal fica perguntando quem é Bambi, meu amigo rapaz Estamos aqui pessoal, mostrando aqui para vocês como é que está aqui a obra, estamos aqui no quilômetro 8 Da APB 264, que está recebendo aqui trabalhos de execução de camada para depois receber o nosso ouro preto, que é o asfalto É isso aí pessoal, cuida desterro, olha desterro ele veio, cuida É isso aí pessoal, estamos aqui nessa sexta-feira dia 27 de outubro de 2023 Fechando essa semana aqui com o nosso relatório diário aqui pessoal Estamos aqui na reta do salão aqui, bem precisamente próximo à barragem de Erfigeno aqui Já passei por vários trechos, né? Mostrando para vocês, ainda vamos passar em outros E está aqui a obra caminhando, está o pessoal ali da topografia E eu estou aqui mostrando para vocês como é que está aqui, acho que eu vou ter que sair daqui do trecho aqui Está muito ruim de andar Mando nosso alô para nosso amigo aqui, Cristiano da XTV Nossa amiga Cida Nosso amigo Dojival Nosso amigo Reginaldo Nosso amigo Jorge de Manuel de Chicudo, lá em Recife Como também nosso amigo Célio Celso O pessoal que sempre está nos apoiando no nosso canal aqui Como também nosso amigo Expedito Feitosa, Antônio Feitosa Nossa amiga Zena, que é a esposa do nosso amigo Everaldo Ele está ali trabalhando, viu dona Zena? Ele está ali, ó Está aqui, ó, mostrando aqui para a senhora Aqui, ó, está vendo ele ali, ó É A gente vai passar um dia em casa, né? Que tem um feriado aí Está vindo um feriado nessa outra semana O pessoal vai dar uma parada aqui para visitar suas famílias E aqui nós vamos mostrando aqui devagarzinho Ali está o pessoal do laboratório Nosso amigo Ali tem nosso amigo Samuel Como nosso amigo Bill Bill, é o Bill do laboratório Continuando nosso alô Para também nosso amigo É É Livaldo Costa Como também nosso amigo É Fernando Fernando Gomes Nosso amigo Fernando Gomes Também tem nosso amigo Nosso amigo Sebastião, lá em Arco Verde Sebastião também Lá em Feira de Santana, na Bahia Como também nosso amigo antes Lá em Itaporanga E também aquele pessoal lá na Bahia Também tem Hélio de Nosso amigo e saudoso Zé de Antero, pessoal É isso aí, pessoal Nossa amiga Bah e Mariana também Lá na Bahia É, a Bahia aqui em Piso Tem um pessoal de São Paulo lá que eu esqueço Aí tem que notar, pessoal Não estou noto, não Às vezes eu falo, mando o alô Lembrando aqui Como também nosso amigo Antônio Rodrigo Nosso amigo Nosso amigo Antônio Bezerra E a gente vai lembrando E vai mandando, pessoal Aqui, às vezes eu esqueço De anotar, mas Vocês me cobram aí Que a gente está mandando o alô Né, Bambi? Né, isso aí Diz-te Cuida Vamos embora Pessoal, eu vou sair do meio aqui Que é ruim de andar aqui, viu Aqui é complicado Porque o rodo está passando Não é com medo do rodo, não É porque é ruim mesmo, viu Vamos ali na boeira ali Que tem um pessoal trabalhando lá Mas eu vou por baixo Para vocês verem, viu Deixa eu descer aqui Espera aí Só agora um minuto aqui Deixa eu dar pausa aqui Ali, pessoal Está nosso amigo ali, ó Antes Nosso amigo Bill Como também nosso amigo Samuel Vereador em Barra de Santana Trabalha aqui na empresa Nossa amiga Eferaldo Tá dando atenção Ele está ali, ó Trabalhando ali Esse aqui é o pessoal Do laboratório aqui, pessoal Vocês estão ali Está vendo ali, ó Cuida Cuida que eles estão trabalhando Estão fazendo aqui, pessoal Aqui, ó Voltemos aqui de novo Outra vez Vocês viram aqui, ó Os outros trabalhando aí, mano Cuida, mano Deixa de aperreio, mano Está vendo aí, ó Tem nossa parceria aqui Nosso amigo Bill Contra o seu Sua página da Veste de Janeiro 2K4, né, Bill Cuida aí Nossas páginas Nós temos uma parceria aqui Vamos embora, pessoal Vamos aqui, ó Mostrando devagarzinho aqui Uma passagem desse rosto treme Viu É que vocês não conseguem ver, pessoal Mas treme aqui A terra Está aqui, ó Está aqui, ó O pessoal trabalhando Está mostrando aqui Vamos embora Vamos ali Vamos caminhando aqui Vamos até ali mostrar para vocês O pessoal ali Está colocando umas poeiras Ali, ó Vamos vagazinho aqui, ó Vamos vagazinho Mostrando para vocês Isso aqui, pessoal, ó Isso aqui a gente chama É... A ladeira Quando aconteceu o acidente Com o Pinato Cidinho Como também A minha amiga Aline, né Aline de Gênesis Foi aqui, ó Nesse local aqui, ó Isso aqui era um local Meio esquisito Tem umas terras soltas Mas agora Está ficando assim, ó Ficando desse jeito aqui Está sendo preparada Para receber camada Asfáltica Como a gente chama O nosso olho preto Está ligando aqui São Sebastião do Guzeiro A divisa com Com o Arco Verde, né Vai ser Essa obra vai ser Muito importante aqui Para o nosso município São Sebastião do Guzeiro, né Vai aumentar o fluxo aqui De veículo O fluxo De pessoas A cidade cresce Cresce Vai crescer Não é pouco, né Vamos fazer a nossa parte aqui Agora precisamos também Pernambuco fazer a dele Não é só a Paraíba, não, né O pessoal sabe disso Aqui, pessoal Ó Vamos Vamos aqui, olha O tamanho do buraco Da bueira Bambuia O pessoal trabalhando aqui Olha que sorte Cuidado Está vendo aqui Olha o tamanho aqui, pessoal Da bueira Que passa aqui Está vendo aqui Mostrando aqui para vocês Olha só Veja só Está vendo aqui Vai receber umas bueiras aqui Já tem outras antigas aqui Vou mandar aqui com vocês Até aqui, olha Parece até uma farragem aqui Aí o pessoal Que faça essa obra rapidinho Não tem como não, meu amigo Cuida Não tem como não, não tem como fazer rápido não Deixa de ser ansioso Deixa o povo trabalhar É isso aí, pessoal Cuida, cuida Vamos agora O material é isso Que é a subida da ladeira Da aveana aqui, olha O pessoal está aplicando aqui Outra camada aqui Está nosso amigo ali Na patró Ele vai passando aqui Do nosso lado E a gente vai começar Nosso relatório aqui Começar não Dando oportunidade Nosso relatório aqui Mostrando para vocês, pessoal Deixa eu subir aqui Olha lá O que está vindo O que está vindo Eu estou indo embora E vamos embora também Eu vou aqui devagarzinho, pessoal Vamos subindo aqui, olha Cuida, cuida aqui, olha Vamos olhando Olha o Bambi Chega, Bambi Deixa esse negócio aí Ficar em casa, rapaz Poxa Um cabo desse tamanho aí Fica só em casa Desse tempo, está vendo, olha Aí depois fica atrás De relatório aqui, olha Queremos relatório Queremos relatório Não sai de casa assim Deixa eu seguir Desse Bambi Cuida, Bambi Vamos ali Vamos caminhando aqui E aí, pessoal Olha o Daniel aí Bora, bora Vamos aqui, pessoal Chegando aqui no final Aqui do pessoal trabalhando Ali está nosso amigo Everaldo Nosso amigo Bergui Nosso amigo Antes Pessoal aqui do DF Nós vamos por aqui Chegando Mostrando aqui Nosso relatório Antes não foi possível Porque eu viajei Mas estamos por aqui Chegando aqui Está nossa amiga aqui antes Nossa amiga Everaldo E aí Como é que está aí, pessoal? Está bom Estou voltando Estou voltando Viajei ontem Braz Fala Brazão Olha o Braz ali Valeu Braz Vamos caminhando aqui, pessoal Voltando aqui Voltando devagarzinho E aí, vice-pambi Olha, vistei Vou marcar o dia Vistei, vistei Para nós vir aqui Viste amiga Vamos aqui Para tu vir aqui Para tu conhecer aqui Como é que está essa obra aqui Aqui está ali Aqui está Estou vendo aqui Uns toquim aqui Espero que não seja Mais lançamento de terra Mas é assim 90 centímetros Aqui está As tuas aqui Está o pessoal aqui Da topografia aqui Trabalhando Voltar mestre Voltar Está o pessoal colocando Ali eu vi 1,24m Vi 90 centímetros Acredito que seja O último lançamento De terra aqui É terra Viu meu amigo Vamos aqui Mostrando para vocês Vamos aqui devagarzinho Aqui Vamos lá pessoal Aqui Estamos caminhando aqui De moto De onde eu não estou Utilizando o meu microfone Que eu esqueci de novo Mais um dia Mas faz parte Mas dá para escutar Aqui Aqui está Uma jazida Aqui O pessoal trabalhando Aqui Olha como é Basta aqui As caçando aqui Tirando terra Está nossa amiga Ali da PC Nossa amiga Esposa da nossa amiga É Nossa amiga Altinete Está ali Altinete Tem uma caçamba E nós vamos para aqui Mostrando para vocês Pessoal Vamos para o Agazinho Vamos caminhando aqui Vamos até ali Outro trecho ali Que foi iniciado Segunda-feira Aqui pessoal Para que pressa Vamos para o Agazinho Bora, bora Cuida Só é ruim a estrada Aqui Mas dá para ir Vamos simbora Mostrando aqui para vocês Depois a gente vai fazer Esse mesmo vídeo Quando tiver o ouro O ouro preto aqui Para aquelas pessoas Os secadores Que fica dizendo Que não vai sair Vai sair sim Pessoal Tenha calma Não se faz estrada Do dia para noite não Não se faz com projeto Com trabalho E aqui está Meu irmãozinho Meu amigo Está tudo tranquilo Bom, a gente anda Anda Pensa que não tem nada Trabalhando Mas tem pessoal Aqui ó Vou ajudar o canal aí pessoal Chegando no fim de mês Todos os dias Estou Rodando aqui São oito quilômetros E de volta Já está dezesseis Minha meta é Ir até a ladeira Até o final Pode dar Trinta e seis De volta Que são dezoito e meio Vai dar Trinta e sete De volta Todos os dias Precisamos do apoio De vocês Vamos ajudando Colaborando Né Bambi Bambi sabe como é o moído Aqui Vê se come Cuida Vamos aqui pessoal Ó Vou entrar aqui Mas você existe Maria Como é ruim Aqui como o rodo passou É ruim de caminhar Viu Mas acho que eu vou parar Aqui Deixa eu ver Vamos vagazinho aqui Ó Pra vocês verem Sintem na emoção Comigo aqui Mandando nosso alô Aqui também Pra o pessoal Que sempre está nos apoiando Aqui Tem o nosso amigo É Da XTV Nosso amigo Cristiano Sua mãe é Cida Também tem E nosso amigo Reginaldo Nosso amigo Dojival Nosso amigo Nosso amigo É Jorge Manoel Ticudo Esse é um pessoal Que sempre está nos apoiando Aqui Deixa eu dar uma paradinha Aqui pessoal Espera aí Espera aí Vamos devagarzinho Aqui Olha Bambi As caçambas de areia Chegando aqui Não disse a tu Que era pra Pra bueira aqui Tá vendo Bambi Elas aqui Chegando Cadê tu Perdendo esses detalhes Tá vendo aqui O tamanho do buraco Aqui Bambi Os caras estão parecendo As formiguinhas Ali dentro dele Aqui O pessoal está chegando Aqui As caçambas Nós estamos aqui Registrando pra vocês Tá vendo aqui Pessoal Valeu Um abraço Cuida Cuida